Forró Na mão, ela disse, bem gatinho Pode colocar, swing é diferente Pode jogar Ei, seu menino Vamos forró Chama, papá Que swing é esse Que forroseira, por favor Que swing é esse Que estremece o paredão Que swing é esse Que a banda toda copia Chama, chama, chama na pressão Se garante Chama, chama na pressão Que swing é esse Que forroseira, por favor Que swing é esse Que estremece o paredão Que swing é esse Que a banda toda copia Chama, chama, chama na pressão Se garante Chama, chama na pressão É forró que se garante, seu menino Chama na pressão Chama, chama, chama Eu tava no forró, curtindo o som no paredão Chegou uma novinha, com cê bem na mão Ela disse, meu gatinho, pode colocar Se um ninguém é diferente, pode se jogar Eu tava no forró, curtindo o som Chegou uma novinha, com cê bem na mão Ela disse, meu gatinho, pode colocar Se um ninguém é diferente, pode se jogar Que swing é esse que o porroseira provou Que swing é esse que estremece o paredão Que swing é esse que a banda doida copia Chama, chama, chama na pressão Se garante, chama, chama na pressão Que swing é esse que o porroseira provou Que swing é esse que estremece o paredão Que swing é esse que a banda doida copia Chama, chama, chama na pressão Se garante, chama, chama na pressão Toma forró É forró que se garante, seu menino Chama, chama, chama É o se garante É o se garante Fiat Forra Zé de Quixada O original Você pode me ouvir Ainda não percebeu Tem como eu voltar para você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Cigarante Bora, meu patrão, roda de divulgações! O original Peixinho sem vez! Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa terminar Saudades tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Caindo em modas e variedades Minha patroa Nenê Silva Queixinho sem vez Ônix, pancadão de Manaus Manda parceiro João Ricardo E tá tudo bem Que pena que você tá aí fora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Peço, então volta Pizzaria Pachucas, no Icaraí E eu e Mariana Carrari Produções Para o parceiro Cássio Carrari E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que já não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Eu te peço, então eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Volta eu te peço, então se você cair Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Chiquinho do Icaraí, Dona Marzé, Chiquinho do Icaraí, Charro e Zanês Só você, o meu coração querido Me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, volta bebê, volta Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném, se não for você não vai ser ninguém Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô fritando, gostoso, olha bandido de venda, não para, não para Tô chamando com óleo amanhoso pedindo pra mim, não é tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, é só vou te chamar de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, é só vou te chamar de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba Oh baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente não Volta aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando, gostoso, olha bandido de venda, não para, não para Tô chamando com óleo amanhoso pedindo pra mim, não é tapar na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, é só vou te chamar de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beijo, é só vou te chamar de safada No espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba Fiat Forrozeiro de Quixadá Queixinho sem mês Caim de Modas e Variedades É Forrox e Garante Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama na pressão DJ, aumenta o som, aê, e bota na pressão A galera quer revivirzeiro no paredão Aumenta o som, aê, bota na pressão A galera quer revivirzeiro no paredão Bora meu patrão, chiquinho do Icaraí Charlie Senes Jardel Divulgações de Quixadá Olha que ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama Ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super herói, chama na pressão DJ, aumenta o som, aê, e bota na pressão A galera quer revivirzeiro no paredão Aumenta o som, aê, bota na pressão A galera quer revivirzeiro no paredão É forroque, se garante, seu menino Chama, chama, chama É forroque, se garante, seu menino Bora meu patrão, queixinho semelho Caindo em modas e variedades Bora, bendecinho Olha que eu tenho uma banda que é boa pra se dançar O sanfoneiro puxa o fole, começa a balançar Todo mundo levanta, ninguém fica parado Bota aí no som menor que eu vou cantando swingado Eu tenho uma banda que é boa pra se dançar O sanfoneiro puxa o fole, começa a balançar Todo mundo levanta, ninguém fica parado Bota aí no som menor que eu vou cantando swingado E tá com o pau, toca forró Eu quero ver tu balançando e eu cantando em som menor E tá com o pau, puxa forró Eu quero ver tu balançando e eu cantando em som menor E tá com o pau, toca forró Eu quero ver tu balançando e eu cantando em som menor E tá com o pau, toca forró Eu quero ver tu balançando e eu cantando em som menor Oi, que espancadão de Manaus Bora, João Ricardo, meu patrão Juscelino, seu mês, o rei das exclusividades É forró, que se garante, se lhe chamar a pressão Fala que eu tenho uma banda que é boa pra se dançar O sanfoneiro puxa o fole, começa a balançar Todo mundo levanta, ninguém fica parado Bota aí no sol menor que eu vou cantando, suingado Eu tenho uma banda que é boa pra se dançar O sanfoneiro puxa o fole, começa a balançar Todo mundo levanta, ninguém fica parado Bota aí no sol menor que eu vou cantando, suingado E tá com pau, puxa forró, eu quero ver tu balançando E eu cantando em sol menor E tá com pau, puxa forró, eu quero ver tu balançando E eu cantando em sol menor E tá com pau, puxa forró, eu quero ver tu balançando E eu cantando em sol menor E tá com pau, toca forró, eu quero ver tu balançando E eu cantando em sol menor É forró, que se garante, seu menino Pizzaria Puchucas no Encaraí, bora Quiel e Mariana, Carrari Produções, bora Cássio Carrari, Chama na abração, é forró de cigara já ao vivo, seu menino, rei do varedão, o moral dos varedões, 100% som, bora em vão ferradão, meu patrão. O meu forró é assim, é assim, é assim, o baixo tudo, tudo, uma guitarra xiliri, o meu forró é assim, é assim, é assim, o baixo tudo, tudo, uma guitarra xiliri, e a caixa da bateria no paredão faz assim, e como é, e o meu baixo já toca, e o swing da guitarra, e a novinha gosta, E a zampona chorando, chorando no paredão faz assim, e a zampona chorando, chorando no paredão faz assim, O meu forró é assim, é assim, é assim, o baixo tudo, tudo, uma guitarra xiliri, o meu forró é assim, é assim, o baixo tudo, tudo, uma guitarra xiliri, E a caixa da bateria no paredão faz assim, e como é, e o meu baixo já toca, e o swing da guitarra, e a novinha gosta, e a zampona chorando, chorando no paredão faz assim, E a zampona chorando, chorando no paredão faz assim, Meu patrão time, próteses dentárias, charles 6, vem, jantel divulgações de queixada, E a zampona chorando, chorando no paredão faz assim, é 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 assim, O sorriso não é o de antes, na foto até mudou o simplante Tá fazendo de tudo pra tentar me atingir, mas não caiu a ficha só você não percebeu Todo mundo já sabe que não é feliz em mim, então coloca outro lugar que sobra eu Tá faltando meu aí, outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar um livro, mas não vai mudar Tá faltando meu aí, outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar um livro, mas não vai mudar o que está escrito É pra sempre eu e você, diz o destino Juscelino C2, o rei das exclusividades Bora meu patrão, Carlos Filho, o louco todos os rozeiros Tô vendo no seu rosto que não tá feliz, você pode até negar, mas sabe mais que eu O sorriso não é o de antes, na foto até mudou o simplante Tá fazendo de tudo pra tentar me atingir, mas não caiu a ficha só você não percebeu Todo mundo já sabe que não é feliz em mim, então coloca outro lugar que sobra eu Tá faltando meu aí, outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar um livro, mas não vai mudar Tá faltando meu aí, outra vez vou repetir Pode virar a página e até rasgar um livro, mas não vai mudar o que está escrito É pra sempre eu e você, diz o destino Chiquinho do Icaraí, bora meu patrão Queixinho C2 É só rock, senhoras e senhores, seu menino Queixinho C2 Ei do Paredão Ou Moral dos Paredões Essa mulher é uma loucura em minha vida Pega o juízo quando a gente faz amor Em cada toque no teu corpo é uma loucura Quando me beija me dá frio, me dá calor Essa mulher me faz toda essa vontade, faz ser homem de verdade Quando a gente tá na cama, por isso é que eu sou louco Por ela, a minha vida toda dela, ninguém segura essa paixão Viver por você é mais que querer É como o avalho de uma rosa em cada manhã Amanhã de manhã Viver por viver é mais que querer É como a luz do sol surgindo no horizonte azul Toda azul, toda azul Chiquinho do Icaraí 100% só Irmão Ferradão, o Memoral Pizzaria Puchucas do Icaraí Piel e Mariana Essa mulher é uma loucura em minha vida Pega o juízo quando a gente faz amor Em cada toque no teu corpo é uma loucura Quando me beija me faz frio, me dá calor Essa mulher me faz toda essa vontade, faz ser homem de verdade Quando a gente tá na cama, por isso é que eu sou louco Por ela, a minha vida toda dela, ninguém segura essa paixão Viver por você é mais que fazer É como o avalho de uma rosa em cada manhã Amanhã de manhã Viver por viver é mais que querer É como a luz do sol surgindo no horizonte azul Toda azul, toda azul Carrari Produções Bora meu patrão Cássio Carrari Chama na versão Punto Frio Distributor É esse gotinho do Icaraí Dona Mazé Tchau É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não sei o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Fóli Fóli Junai Fóli Fóli Junai É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não sei o que dizer Não sei o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Fóli 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 Junai Fóli 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 Junai Fóli Fóli Junai Fóli 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 Junai Fóli Fóli Junai Fóli 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 É só rock, se garante seu menino Mais uma composição de Samuel Menezes É só rock, se garante seu menino Puxa o foro em Samuel Menezes Música Eita forrózão Música É forrózão, se garante seu menino Mais uma composição de Samuel Menezes Música É forrózão, se garante seu menino Chama na pressão Música Música É forrózão, se garante seu menino Música 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 É forrózão, se garante seu menino Música 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 Música